Ele era muito bom e é muito conhecido por isso no campo corto, principalmente. Temos Oswaldo Guillem, que foi o primeiro técnico não-americano em ganhar uma série mundial nos Estados Unidos. Já na última geração, que é os mais novos, temos o Johan Santana, que é um lançador que ele tem ganhado duas vezes o prêmio Saijón, que ele é dado ao melhor lançador. Temos o Armando Galarraga, que nos últimos anos foi envolvido em um caso polêmico, já que ele lançou o Jogo Perfeito. Só que por um juiz que errou na marcação, não foi o Jogo Perfeito. Porque no Jogo Perfeito você tem 27 aulas. Dele falaram que era o Jogo Perfeito de 28, já que o lançamento, o juiz errou e falou que foi uma jogada boa no ataque. Mas posteriormente, vendo os vídeos, falaram que o juiz errou, inclusive pelo bom comportamento dele frente ao juiz, que ele falou que qualquer humano erra. Obama premiou ele com uma medalha de honra. E temos o Miguel Cabreira, o qual na atualidade é o único peloteiro, como são conhecidos os beisbolistas, que ele ganhou duas vezes a tripla coroa. A tripla coroa consiste no jogador que coloca mais ron-rons, que quando joga a bola fora do campo, impulsa mais carreiras e anota mais carreiras. Ele conseguiu duas vezes e se falta. E por esta reação, na atualidade, é o jogador mais pagado no beisbol no mundo. Destacando que Venezuela é o segundo maior esportador de jogadores para as ligas maiores, só sendo superada pela República Dominicana. Outro esporte bastante comum no país, principalmente na região capital, que é bastante forte nas principais cidades do país, é o basquete. Porque também tem um campeonato interno muito forte, inclusive se fala que é um dos mais fortes no continente sul-americano, para não falar que é o mais forte. E vemos que dentro dos logros desse esporte na Venezuela, você tem uma medalha de ouro, nos campeonatos sul-americanos, uma medalha de ouro, três de prata e cinco de bronze. E nos campeonatos da Federação Internacional de Baloncesto, você tem uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Aqui mostramos os três principais jogadores da Venezuela, que tem mais história no basquete. Tem o Morcar Herrera, que foi o primeiro venezuelano na NBA e ele ganhou dois títulos lá. Temos o Oscar Torres, que foi o segundo, e o Grevis Brásquez, que na atualidade está jogando lá na NBA. Também temos os esportes a motor. Temos grande tradição no esporte a motor com o Johnny Secotto, o qual foi campeão mundial no motociclismo, nas categorias de 350 e 750 centímetros cúbicos. Foi piloto de Fórmula 1 por um tempo, quando ele, acho que já não queria mais correr em moto, né? E ele foi companheiro da escuderia do Ayrton Senna, no seu início. Outro piloto venezuelano famoso foi o Carlos Lavado, que foi campeão mundial na categoria de 150 por dois anos. E o mais recente, o Pastor Maldolado, que foi campeão da GP2 no 2006. Se encontra na atualidade na Fórmula 1, sendo o único piloto venezuelano em ganhar uma competição de Fórmula 1. E ele é muito popular porque bate em todo mundo, né? Na realidade, são poucas as carreiras que ele consiga terminar. O outro esporte que também é bastante forte no país, constitui o vôlei, né? O qual tem uma medalha de bronze na Copa América de 2008. Tem um campeonato sul-americano masculino, tem nove medalhas de prata, doze de bronze. E no campeonato juvenil masculino, uma de ouro e quatro de prata. E no campeonato feminino, tem uma medalha de prata. Outro esporte que temos que destacar são esportes característicos do país. O qual constitui o coleu de toros. O qual consiste em que se tem quatro jogadores em campo, é liberado um toro, e ele consiste em segurar o toro pelo rabo, e tem que derrubá-lo. Do jeito como ele cai, tem certas pontuações. Depois que um jogador assegura, o outro não pode pegar. É como no futebol americano. Quem tem a bola, tem... Olha. Olha, tá vendo que nesse caso, ele não caiu muito... muito forte. Destacando que o animal não sofre na competência. Ele não morre, não... Não, não, não... Não. Olha. Olha. Outro esporte que é característico na Venezuela, é muito popular, principalmente lá, constitui as bolas criollas. O qual é um esporte onde você tem dois times, cada um tem oito bolas, essas maiores, de diferentes cores, e você tem essa bola branca pequena. E o objetivo consiste, no final do jogo, ganha um time que tem mais bolas perto da bola branca. Agora vamos mostrar um vídeo, mostrando que cada time tem diferentes... Olha. Não deu para ver a bolinha branca. Esta moça, está vendo o que ela joga? E eles aplaudem, porque fica perto, fica grudada a bola branca. Essa é a melhor jogada que tem. Então, o time fica feliz. Só que no time, tem outro jogador que é encargado de tirar a bola dela. Por isso que eu falei, tem dois tipos de jogadores no campo. Um cara que é especialista em ficar perto, e outro cara que é especialista em tirar a bola dele lá. Claro, tem jogadas boas, onde o cara consegue tirar e a dele fica ali. São as melhores jogadas. Outro esporte que temos que falar é o futebol, o mais famoso aqui no Brasil. Na Venezuela, você tem um torneio interno, onde a primeira divisão é disputada por esses dez times, que todo ano tem o melhor time em vá para jogar nas Libertadores, contra os times brasileiros de toda a Sudamérica. Temos a seleção venezolana, que é conhecida como Abino Tinto. A Venezuela é o único país da Sudamérica que ainda não foi numa Copa do Mundo. Destacando. E a melhor ubicação numa competição internacional foi o quarto lugar na Copa América de 2011. Mas eu tenho que destacar que a Venezuela já ganhou do Brasil no Pujo. Foi 2 a 0 no 2008. Eu sei que agora qualquer um ganha, né? Mas no 2008 ainda dava para... Ainda dava para segurar um pouco, né? Então, não sou muito ruim. Aqui mostramos a moeda da Venezuela, que é o Bolívar. Já saímos de onde o nome dele se deve a Simão Bolívar. Aqui tem as notas. 10, 50, 20, 10, 5 e 2. E aqui as moedas, que na atualidade elas são simbólicas. Já você não compra nada com elas. Acho que você não compra nenhuma bala com elas, na atualidade. Não tem valor nenhum. Vamos mostrar um pouco os diferentes aspectos que tem a economia venezolana. Como sabemos, a Venezuela é um país principalmente petroleiro. Ele foi descoberto a partir do ano de 1952. Ele se encontra como o quinto exportador a nível mundial. E 96% da sua economia é petroleira. Destacando que a Venezuela, ela possui o petróleo mais pesado no mundo. O que ele quer falar disso? Quando ele é muito pesado, quer dizer que ele gera muitos derivados. Então, ele é muito rico. Muito favorecido por isso. Recentemente, foi descoberta a farra petrolífera do Orinoco. Que uma fração dela foi certificada pela OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Na qual a Venezuela forma parte. E foi uma organização que foi formada com a finalidade de regular o preço do petróleo. Já que as primeiras potências queriam pagar o que eles quiserem. Eles queriam pagar qualquer preço. Esta OPEP, durante o governo do Chávez, foi muito impulsionada. Já que Chávez conseguiu falar para as grandes indústrias. Eu vou colocar um preço que eu acho que é justo para o petróleo. Não o que vocês queriam pagar. E o valor do preço foi incrementado em 1.000%. Então, a OPEP, ela certificou 296 mil milhões de barrilhos em uma fracção desta reserva. O qual estabelece que nós temos a maior reserva de petróleo no mundo. Só que estima-se que a reserva completa tem 1.36 bilhões de barrilhos. Que ainda é muito maior. Do que já foi certificado. Temos que destacar que a Venezuela tem a gasolina mais barata no mundo. Praticamente de graça. Mostrando que o valor é de um centavo de real o litro. É dizer, com um real você enche o tanque e dá a gorjeta para o cara do posto. Destacando que se o preço é tão barato que é praticamente de graça, quem financia aquilo é o governo. Então, o auxílio da gasolina gera uma pérdida aproximada de 6 bilhões de dólares por ano ao país. Mas o que acontece? Como a Venezuela tem muito petróleo, o povo venezuelano acha que a gasolina tem que ser de graça. Temos muita. E aí nos vem essa pérdida. Só que a única coisa que o governo ainda não conseguiu tirar do povo é o preço da gasolina. E não tem, ninguém vai tirar. Na realidade, nenhum presidente. Acho que esse preço está desde 1950, praticamente. Tem ajustes pequenos, mas ainda continua sendo de graça. Temos o centro de refinação Paraguaná, que agora constituiu o segundo maior no mundo. Assim como temos diferentes refinerias, o qual permite, este centro de refinação, ele tem a capacidade de refinar um milhão de barrilhas por dia. Além do petróleo, que a Venezuela é conhecida por ser petroleras, por tudo isso, a Venezuela tem muitas mais riquezas. Uma delas constituiu o gas. A qual já foram certificados 340 trilhões de piés cúbicos. E constituiu a quarta maior reserva no mundo. Só que esse oitavo lugar é porque ainda não foi explorada uma terceira reserva. Que é, segundo, estima-se que, uma vez que ela seja certificada, a Venezuela vai passar a ser a quarta maior. Principalmente porque esta reserva no Mar Caribe é muito grande. Além disso, a Venezuela é muito rica em minerais. Como temos aqui o ferro, o carvão, o cinto, o gesso, o balsita, cobre, chumbo, ouro, aço, níquel, calcário e diamante. Destacando que no ferro, a Venezuela exporta o 5% da produção mundial. Ele processa o 3%, o qual ubica na décima posição no ranking mundial. Ele processa aço, que temos o níquel, o calcário. A Venezuela possui grandes reservas de carvão, as quais estão sendo muito explotadas, muito exploradas. E, principalmente, ele possui muito ouro e diamante. Que, dentro deles dois, a Venezuela possui 10% das reservas mundiais certificadas. Só que, podemos observar, então, por que a Venezuela possui 96% da economia petroleira? Porque, o governo, ele acha que o petróleo é tudo. Então, é só o petróleo. Mas, essas reservas aqui, elas não estão sendo, não tem um ente que regule elas. Então, principalmente, na de diamante, ela é explorada por moradores, por moradores ou por pessoas que moram perto dos jacimentos, principalmente os garibeiros brasileiros. Se aproveita muito disso. Inclusive, foi uma grande polêmica, já que tem o tratado de Kimberley, que é quem regula os diamantes, para eliminar os famosos diamantes de sangue, aqueles que provêm da África, que geram tanta polêmica. E a Venezuela, debido a que não tem controle da sua exportação de diamantes, ela está sendo muito julgada por esse tratado. Já que, se eles não conseguem certificar quanto que eles exportam, eles não conseguem saber quanto que está saindo pelo mercado negro da África. E aí E aí Obrigado.